Peraí que deu jazz aqui... São poucos músicos que, puto, os caras são fashion, né? Enfim, Bill, corta isso. Ah, o que mais? Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é mais um vídeo da série de como se tornar um músico de navio de cruzeiro e a gente vai falar sobre o primeiro embarque, como fazer suas malas para o primeiro embarque. Primeira coisa, seu passaporte, seus documentos, seus records. Provavelmente você precisará trazer uma carteira de vacinação internacional. Provavelmente também a empresa para a qual você vai trabalhar vai te falar disso, vai te dar todas as dicas, ou pelo menos deveria. Provavelmente o seu agente também vai te dar todas as dicas, vai te dar todo o apoio com relação ao serviço de trabalho. E traz isso numa mochila, traz isso package, porque, enfim, vão te pedir isso, então é legal você ter isso tudo na mão, assim. Tenta trazer roupa para uma semana, até porque você vai acabar comprando roupa fora. Todo mundo acaba comprando roupa fora. Então, pensa em trazer roupa para uma semana, basicamente. Ah, é legal também dar uma olhada no clima da rota que você vai fazer, porque, de repente, Bijum não traz um jaco de camurça para o Caribe, entendeu? Ou, de repente, também não traz bermudão e camisa tropical, porque você vai para o Alasca. De repente, traz sabão para lavar roupa. Por quê? Porque há empresas onde a sua roupa pessoal, ou seja, se você sai na rua e você usa uma camiseta X, essa roupa normalmente é você quem lava, e se você mandar para lavar, isso vai ter um custo. Óbvio, não é roupa de trabalho. Tudo que é roupa de trabalho, no caso, uma camisa preta que você usa para tocar, e isso você pode mandar para lavar. Da mesma forma, o serviço de quarto. Digo, alguém que limpa a sua cabine ou pega suas roupas e leva para lavar, traz lavada e passada. Há companhias onde você decide se vai utilizar o serviço ou não. Há companhias que não têm esse serviço. Isso varia, isso você tem que procurar saber antes. Traz duas calças pretas, duas camisas pretas, duas camisas brancas. De repente, traz camisa colorida também, às vezes usa. Mas, normalmente, é preto e branco. É importante trazer gravata, trazer duas, três, quatro gravatas diferentes. Cinto preto, meias pretas, smoking. Bom, é terno de gala, de black tie. Trazer uma gravata borboleta para isso também, porque smoking se usa com gravata borboleta normalmente. Uma outra coisa que é legal trazer é trazer um terno, normalmente um terno preto. Sapato social preto. Eu normalmente trago um kitzinho de costura para, bicho, cair um botão da camisa. Você consegue pregar rápido e a coisa anda. Traga produtos de higiene pessoal, sabonete, shampoo, enfim, esse tipo de coisa. Traz seu instrumento, óbvio, né? E tudo que está relacionado com ele, no meu caso sou guitarrista, então, seu pedalboard. Cordas, sobressalentes, material de limpar o instrumento, material de regular o seu instrumento, chave, allen. Tudo que for concernente ao seu instrumento é legal você trazer. É legal você trazer cabo bom, não traz cabo meia boca, velho. Bom, normalmente é importante trazer earphone in-ear. Por quê? Porque a gente usa alguns sistemas de monitoração por earphone. Uma coisa importante é trazer um setup que você está acostumado a usar. Porque, putz cara, nas primeiras semanas é um pega pra capa do caramba, assim. Você vai ler praticamente tudo à primeira vista. E você vai ter que se habituar com os horários, com os shows, com o jeito de tocar. E você não vai ter tempo de ainda ter que aprender. Existe essa curva de aprendizagem com qualquer equipamento novo, com qualquer business novo. Cara, é um treco a mais pra você ter que pensar. Então, eu não aconselho você a comprar uma pedaleira animal, pra vir pra cá, pra, de repente, impressionar os caras. Ou porque você quer ter, ou porque é oportunidade. É melhor você fazer isso aqui. De repente, depois de um tempo que você não está feliz com o seu setup, você compra as coisas aqui e vai aprendendo a mexer. Muito bem. Uma coisa importante é trazer uma bagagem carregável. Tenta trazer uma bagagem carregável. Porque, bicho, dá muito trabalho. Se você trouxer vinte guitarras, cara, não dá. Até porque, quando você sai do Brasil, normalmente você sai, no máximo, com duas malas de trinta e dois quilos. Ou dois volumes de trinta e dois quilos. Isso varia um pouco, também, de companhia pra companhia. Mas, normalmente, são duas malas ou dois volumes de trinta e dois quilos. E mais a bagagem de mão. Aquilo que você não vai despachar. É legal você trazer na sua bagagem de mão aquilo que foi essencial pra você conseguir trabalhar. Por que eu falo isso? Porque eu já tive história de, sei lá, viajei pra França e, sei lá, com um grupo. E a cantora pôs tudo que ela tinha na bagagem que ela despachou. Deu overbooking, ela perdeu essa mala. Ela não fez seguro da mala. Diferente de todo o resto da equipe. Porque ela não quis pagar sete dólares. E, bem, deve estar procurando a mala até hoje. É bom se trazer lápis, borracha e caneta. Porque a gente vira e mexe, anota coisa, assim. Do tipo, vem um guest entertainer e aí o cara fala Ah, essa partitura, na verdade, eu não tô fazendo até o final. Na casa dois, pula direto pro coda, sei lá, enfim. E também vem partitura meia boca. Você tem que decifrar. Então, pra isso, a gente usa essas coisas. E marca-texto é interessante também você ter um marca-texto bacana. Durex também, pra colar partitura. Enfim, é material de ensaio, né? Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que é imprescindível trazer uma máquina fotográfica ou um celular que filme e tire foto bacana, assim. Não tem jeito. São lugares turísticos e tem que tirar foto, cara. Uma coisa que é importante trazer também é dinheiro. Trazer alguns dólares, sei lá, 200, 300 dólares. Pra garantir os primeiros 20 dias. Depois você vai receber e a vida vai andar normal. Infelizmente, o dólar tá uma bala no Brasil. Mas, enfim, é legal trazer. Cara, eu costumo viajar com uma mala que eu despacho. Uma mochila onde eu trago meu laptop, placa de áudio, enfim, as coisas que eu uso pra gravar. Viajo com a minha guitarra e meu pedalboard. Isso vai comigo em cima, no avião. E, normalmente, eu despacho um violão e uma mala grande com o resto da minha roupa e o resto das coisas que, de repente, não são essenciais. Eu despacho lá embaixo. Porque trazer, acho que tá bem resumido aqui. Obrigado por estar assistindo. Se você curtiu, dá um joinha. Compartilha com seus amigos, enfim, com gente que você sabe que é afim de fazer isso. E até o próximo vídeo, cara.